Galerinha, tá com vontade aí de comer um ramen, um famoso ramen? Mas, liga, faz mal à saúde. Então, bora comer uma macarronada? Mas também não faz muito bem pra saúde macarrão, né? Farinha, glúten, e tem gente que não pode comer, na verdade. Então, eu tenho aqui uma coisa que eu achei no mercado, e acredito que muitos vão curtir. É um negócio aí mais saudável que você pode comer com menos medo. Vamos falar assim. Então, já levanta a mão aí. Quem curte coisa saudável, já deixa o like aí, que eu vou mostrar pra vocês o que temos aqui. Esse não é italiano porque é feito de tofu. Ó, gente, temos esse macarrão aqui, feito de tofu. Você curte tofu? Olha que coisa saudável, não é mesmo? Tenho dois sabores aqui, né? Esse aqui do meu lado esquerdo é de yuzu, né? Aquele não é yuzu, não. Peraí, o que é isso aqui? Esse aqui é um limãozinho, né, sudati. É um limãozinho aqui da Jokinawa. Nossa, tô até esquecendo onde que é o limão. Jokinawa aqui, ó, pra vocês verem. 77 calorias. Tem aqui proteína. Tampakushitsu tem 8.1 gramas de proteína, gente. Que é isso, rica? Isso aqui é muito bom. Quem tá malhando pode estar comendo também. E a comida do verão, né? Porque você come geladinho. Não sei como que faz. Vamos fazer junto aqui. E tem esse outro aqui, que ele é de tomate. Sim, eu comprei esse de tomate aqui pra mim. O de limão é da Gear, né? E esse aqui é um pouquinho mais alto caloria. 84 calorias, 6.7 gramas de proteína. Tem menos proteína que o outro, minha nossa. Mas tá valendo. Vamos preparar esse aqui junto. E ver qual que é desse macarrão de tofu, né? Já que a gente não tá podendo comer aí macarrão aí por conta da farinha. Não tá comendo ramen, que não faz muito bem pra saúde. Então bora aí pra um lado mais saudável, né? Temos aqui o modo de preparo, né? Não sei como que faz. Deixa eu ver. Tem que colocar mais coisas aqui? Eita, dá pra gente incrementar as coisas, né? Olha, tem ali. Precisa fazer alguma coisa? Deixa eu ler as instruciones aqui. Vou abrir aqui e pedir uma mãozinha pra Gear ajudar a gente. Vamos ver qual que é desse macarrão topzera, hein? Que puto achei aí? É, eu acho que é. Olha aí. Ó, vamos ver aqui como que funciona. Não estamos entendendo direito, né? Mas tá escrito que tem que tomar cuidado na hora de despejar. Porque pode ser que voe, né? O líquido aqui, ó. Tá escrito aqui, né? Que tem que abrir com cuidado. Então tem as instruções aqui. Vamos ver o que a gente entendeu. Tem que abrir a parte 1 aqui, né? Vai, Gear, dá uma mãozinha pra gente. Devagar. Cuidado, Gear. É pra baixo, mãe. Você não tá vendo a flechinha? Aí, segura aí devagarzinho. Aí, ele tem uma sopinha, né? Daí, eu, dois. Eu acho que você tem que colocar a sopa aqui, né? Primeiro. Aí. O líquidozinho da sopa. Come geladinho assim mesmo, hein? Esse aí é o caldinho do tofu, será? E daí, depois, você vai despejar o macarrão, né? O caldinho é branco, né? Acredito que seja aí de tofu feito aqui também. Daí, depois você destaca aí. Olha como que é o macarrão, gente. É branquinho o macarrão. Parece... Que macarrão que parece esse aqui é? Somem. Somem? É, eu acho que é, né? No Brasil, não sei se o pessoal conhece somem. Mas daí, você coloca aí dentro dessa sopa. E depois, tem esse outro caldo aqui, que é o do limão. Daí, tô falando que você pode acrescentar, né? As coisas aqui, que se você quiser, né? Pra deixar mais bonitinho. Né? Daí, tá falando aqui pra colocar... É... Pepino ou não? Não, pepino não. Limãozinho. Colocar shi-so, goma. Ah, coloca aqui é daikon orochi. Pode, põe aí. Ó, aí sim. Aí sim, Guir. Esse é o da Guir. É Guir que criou de limãozinho aqui. De Okinawa. Vamos ver se é bom, né? Eu peguei o de tomate. Vou fazer o meu daqui a pouco. De tomate que eu vou gravar pros shorts, né? Então, depois vocês vão ver. Eu experimentando esse de tomate. Dá uma mexidinha. Nossa, o cheiro de limão, né? Tá bem cheirinha de limão. Experimente. Pode experimentar primeiro? Pode. Dá uma mexidinha assim, né? Pra ficar bem misturadinho. Nossa, tô derrubando tudo aqui o negócio. Minha nossa, vamos ver. Nossa, muito cheiro de limão. Sente o cheiro, sente o cheiro. E vamos ver, ó. E tá da kimambu, ó. Nossa, muito bom, gente. Peraí que eu... Eu dei tudo na minha mão aqui. Nossa, muito bom. Muito fresquinho, sabe? É diferente. Assim, é macarrão. Só que não tem nada a ver com nenhum macarrão que eu já comi, assim. E o sabor é bem gostoso, sabe? Esse limãozinho bem fresquinho. Deixa eu tomar só um pouquinho do cheiro pra ver, né? Caldinho. Vamos ver aqui qual que é o sabor do caldinho. Hum! É saboroso, gente. Bem saboroso. Bem gostoso mesmo. Super aprovado, Guiê? Aprovado. Super aprovado. Deixa eu mostrar mais uma vez pra vocês aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver direito, mas, ó. Já vem com o potinho. Prático. Fácil. E não tava tão caro, né, mãe? Quanto que tava um pacotinho desse? 280 ienes, eu acredito que seja. E tá saindo um monte de coisa no mercado agora de tofu, né? Então, tinha doce de tofu. Tinha esse macarrão. Tinha, é... Guratã. Eu não sei como que fala em português. Tinha sopa, né? De tofu. Tinha muita coisa. Se vocês curtiram esse vídeo aqui, de uma coisa mais saudável, uma comida mais saudável, tradicional aqui do Japão, né? Porque tofu é uma das comidas tradicionais aqui do Japão. Se você curtiu, deixa o like aí. Comenta aqui embaixo, falando... Link, eu quero ver todos esses produtos aí de tofu, você provando. Vai lá, corre no mercado agora e compra pra gente trás aqui. Comenta aqui, eu quero vocês comentando muito. E se vocês tiverem aí pessoas que curtem esse tipo de vídeo, já compartilha e ajuda a gente. A gente tá pouquinho pra bater 18k aí o canal, aumentando nossa família todo dia. Gratidão. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse nosso videozinho mais saudável hoje. Beijo no coração de cada um de vocês. E tchau. Fui. Até a próxima. Fui.